Em Porto Alegre, a gente completou dois anos agora em setembro e resolveu vir para o interior também, trazer, porque o pessoal daqui não tem tanto acesso aos discos e sempre entra em contato conosco perguntando se a gente podia enviar e tudo mais, aí a gente resolveu fazer uma edição especial aqui em Pelotas, foi a nossa primeira cidade do interior mesmo, a gente já fez em Novo Hamburgo, mas Pelotas é a primeira do interior. Que legal, aproveitando a cena cultural que Pelotas tem, você já conheceu alguma coisa de Pelotas, assim, culturalmente, nessa questão dos vinis? A gente ouve falar das cidades do interior, a gente vê que Pelotas é uma das cidades que tem ainda bastante gente ativa, principalmente pela quantidade de gente na feira, hoje a gente consegue ver que tem bastante gente atrás do vinil, mas a gente não sabia que tinha tanta gente assim, era bem legal. Ah, que coisa boa. E os gêneros musicais são variados ou tem um específico? Não, a gente trabalha com todo tipo de discos, tu vai achar de reggae, pop, black metal, jazz, punk, soul, groove, ska, tem um... é bem variado, abrange um pouquinho de cada coisa. Sim, sim. E os preços são convidativos, assim, ou tem... Sim, a gente trabalha com o preço bem abaixo do que muitas lojas trabalham. Inclusive veio um rapaz aqui, sabe, me consegue um disco por tanto. A gente fala, ah, não, a gente vende por tanto. Nossa, que diferença. Então, a gente, nossos preços, a gente sempre procurou deixar uma coisa que seja boa pra gente, boa pro cliente, não só por vender o vinil, mas também pra expandir a cultura do vinil, né? Pra ser, pra todo mundo poder ter acesso. Ainda mais com... Ainda mais com essa volta triunfal dele, né? Sim, na verdade, o vinil nunca parou de ser fabricado. Nunca parou de ser colecionado e escutado. Ele só diminuiu a quantidade quando os CDs começaram a ficar em alta. E daí sumiu um pouco do mercado, mas quem colecionava nunca parou. E aí agora o pessoal tá valorizando a questão cultural, dando mais valor à questão de como as coisas são feitas, o orgânico, né, lá da raiz. Então o pessoal tá buscando o vinil, porque ele prioriza tudo. Prioriza a arte, o artista, tudo. Não é só a questão de ouvir a música, de ouvir o vinil, mas tem essa... toda essa questão artística e... Sim, e te faço parar... De integração, de... Exatamente. Te faço parar pra sentar e ouvir o disco. Claro. O CD tu pode colocar, sair e toca lá e tu nem prestou atenção. Disco não. Tu senta, escuta, curte a mídia física, a arte, tudo. Coisa boa. Obrigado então, Vanessa. Obrigada. 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 Obrigado.